Jinguinho Jinguinho Que menino boca suja Trombadinha Meliante Cê vai pra ser bem Cê quer ir pra ser bem Vamo fazer ser de menininha lá Menininha Vamo deixar seu bumbum bem aberto Moleque mal educado Ama seu pai Beija seu pai Pega seu pai e dá um abraço forte Seu bandido Pior trombadinha Do campo do Jordão Todo mundo vai te ver Travessa a rua de medo de ser assaltado Não tem um mercado mais Que o pessoal vai tranquilo Com medo de encontrar você lá Bandindinho Ama o tingrão Desgraçado Vai se lascar Divulgar o macarrão da maldito Vai trombadinha você Que só fica falando do bosta Sai no programa Seu desgraçado Arrombado Que você é Esse gordo nu Arrombado Não é meu pai Seu viado